E aí meninas, estão gostando da festa? Demais, amando! Vocês têm alguma coisa pra falar sobre a Esquadro 2024? Tá excelente! Essa exposição tá linda, tô gostando bastante, o bar, a exposição, os brinquedos, tá perfeito esse ano! E o show, vai parte de 8? Demais, amando Fernando Sorocaba! Obrigada! E aí Samanta, o que você tá achando da Esquadro esse ano? Ai, eu tô gostando bastante, tá bem animada, tô gostando! Você vai vir todos os dias? Provavelmente! Tem que vir na abertura do rodeio pra ver a gente! Eu vou, com certeza, provavelmente! Eu vi que você tá tomando uma caipirinha, tá boa? Tá gelada? Tá bem gostada! Tá geladíssima! Estamos aqui com a Ana Cláudia e a gente vai perguntar pra ela o que ela está achando da 56ª Esquadro. Fala pra gente, tá gostando da Esquadro 2024? Ai, tá maravilhosa, tá ótima! Vai curtir muito o show do Fernando Sorocaba? Muito, muito! Acabaram de entrar, tá maravilhoso! E a bebida, como que tá? Tá geladíssima! O frio ajudou, obrigada! Agora deixa eu te perguntar, quem trai mais, o homem ou a mulher? O homem, né querida? A gente, infelizmente, a gente é mais sentimento, né? Do que a... A gente é mais emoção do que razão, né? Infelizmente! E quem tá aí, melhor! A gente faz, eles nem sabem! E aí, Daiane, como que tá a Esquadro esse ano? Olha, muito boa! Surpreendendo muito com os shows, inclusive! Você gosta do Fernando Sorocaba? Gosto, gosto! Sou muito fã dos dois! E vai vir todos os dias? Pretendo, né? É a expectativa! E essa cervejinha aí, tá esquentando no frio hoje? Tá gostosa, né? Ainda mais esse friozinho, não tá esquentando, né? Fran, o que você tá achando da Expo Agro 2024? Ai, tá tudo lindo, tá maravilhoso! Show do Fernando Sorocaba, já andamos por aí! Tá perfeito de tudo! Trouxemos as crianças pra olhar, né? Pra ver, não tinham vindo ainda em nenhum Expo Agro! E tô gostando! Tá com a família toda aqui! E as criançadas, brincaram bastante? Já, já foram lá no parque, já se divertiram, já viram os animais, já andamos aí na Praça de Alimentação, tá tudo lindo, tá perfeito! E o que você mais gostou da Expo Agro? É, eu gostei mais dos animais! Dos animais? E o brinquedo? O que eu mais gostei foi o Kishira! Eu amei! Você amou? Vai de novo! Não, nunca mais! Mas e aí, qual a expectativa para os próximos anos da 50ª Expo Agro? Ah, tem que voltar, né? Aquela Expo Agro, a gente tava ali sentado, lembrando das antigas Expo Agros que tiveram, né? A gente tem muitas lembranças boas! Então, espero que a Expo Agro volte com força total, como era antes, né? Até melhor! E vamos voltar, porque esse ano está sendo uma das melhores festas! Ah, que ótimo! Isso mesmo, tem que voltar! É, Cuiabá, Mato Grosso merece, né? Sim, com certeza! Estado tão produtor, né? Fazendas aí, gado, tem que mostrar mais mesmo, entendeu? É isso mesmo! Sim, obrigada! Obrigada! Yasmin, você tá gostando da Expo Agro esse ano? Muito! E os brinquedos, já foi bastante? Sim! E vai vir outros dias? Sim! E aí, o que vocês estão achando da Expo Agro? Frio! Estou sabendo que é aqui em Cuiabá, tudo é frio! Está tudo bem, é um evento bonito, né? Vocês curtem bastante Fernando Sorocaba? Demais! Meu irmão trabalha pra eles! Estou vendo vocês aqui, todos apaixonados de love, ó! Tomando uma, né? Está geladinho aí? E é da onde? Da Expo Agro! Ai, eu rio ainda! Obrigada, obrigada! E vocês aproveitem bem o show, curte bastante, viu casal? Muito obrigada! Não trabalhe tanto! Muita vida! Obrigada! Estamos aqui com a Eliane. Eliane, o que você está achando dessa festa incrível? Nossa, depois da pandemia, é uma das festas mais maravilhosas que está tendo. Cuiabá voltou a viver. E você está sofrendo muito hoje no show do Fernando Sorocaba? Mais ou menos, é... Tem uma briguinha, mas... A música agorinha volta! Mas e aí? Tem alguma música do Fernando Sorocaba que mexe com o coraçãozinho? Ela acabou de cantar. Madri! Madri! Sofre, então, por alguém! Olha, agora eu não fico com vergonha. Ah, essa princesa! Torço muito por você! Sou só fã! Deixa eu te fazer uma pergunta, vou fazer uma brincadeira com você. Pode? Pode! Tem que ser sincera! Tomara que eu consiga! Quem trai mais, o homem ou a mulher? O homem, lógico! E quem trai melhor, a mulher ou o homem? A mulher! É, 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 que tem a traição! Eu vou falar a verdade, né? Eu vou falar a verdade, né? A mulher trai melhor, não é? Lógico! Esses homens não sabem trair, não é? Ah, olha a princesa aqui, olha a rainha! Rainha! Já ganhou a amiga! Aproveita bastante o show, viu? Tá perfeito! Obrigada por ter voltado com tudo. A nossa expo agro tava faltando. Sério mesmo. Muito obrigada! Tchau, tchau! Espero que vocês tenham gostado da nossa participação. A gente tá tentando ser entrevistadora, né, princesa? Sim! E todos os dias estaremos aqui prontos para entrevistar você! Então vem aqui pra gente entrevistar vocês! Não perca o dia da expo agro, hein? Pra você! Música For you! For you! For you! For you! For you! For you! For you!